Barba Negra irá tentar ressuscitar Rocks Dizzy Bag Recentemente o Yonkou Másharo de Titch capturou muitas pessoas Dentre elas temos a filha da Big Mom, Charlotte Pudding O ex-Tibukai Gekomoria e o capitão da marinha, Kobe Essas três pessoas são a chave para trazer Rocks de volta Existe uma teoria que diz que Titch irá usar o Kobe para atrair Garp e pegá-lo em uma armadilha No capítulo 1071 vimos que o alvo de Luffy está indo exatamente tentar salvar o Kobe Barba Negra pretende usar os poderes da Memo Memo Numi da Pudding Para extrair de Garp informação sobre a luta de God Valley e onde o corpo de Zback está Sabendo disso, Titch irá viajar para recuperar o cadáver do pirata mais temível que existiu E usando a Kage Kage Numi do Moria, irá roubar a sombra do Garp e implantar no corpo de Rocks Isso seria um dos planos mais inteligentes da obra E é possível que Shanks tenha alertado ao Gorosei sobre isso E também o ex-almirante Aokiji pode estar infiltrado esperando para parar o Barba Negra Se Titch conseguir usar a sombra de Garp no corpo de Rocks, não consigo nem imaginar o que pode acontecer Música Música Música